A CIDADE NO BRASIL 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 Deus nos transformou a Cucá, para a Páco, para a Cássia. Ele é um dia. Páco, quem vai ficar lá, vai ficar lá. Ele é um dia. 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 Mola por cama. Aí no tú. Aí no é. Aí no moco. Aí no pata. Vale, mamalo. bannerso así que é. Aí no moco. É o máio. Lángo lángo. Cávima. Pão bambanguía máida qú. Daca, cunha, 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 cunha. Cávima. Póra máia. Sabe o que mais isso? Esse é só o que mais... Fácil, man. Awaiei, quando a gente... Mas não se for... Mas não se for... Mas não se for... Eu sou! Eu sou o que mais ele está com o que mais ele está. Eu sou! Eu sou! Eu sou! Eu sou! O que é isso? Amém. 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 Maria, eu vou fazer o meu Aquela é sua maneira Me dá para mim como um fiel Me acusará E eu vou fazer o meu amor Que é a sua mãe, que é a sua mãe Vamos lá, Frida! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?